O burro pode ser juntado, alguns da Samanta, se nenhum dos dois souber, vão poder consultar e chegar primeiro, bater na mão da Alessandra, falar e não contar. E a pergunta é a seguinte, qual a arma secreta usada por Josué? Foi eu. Oração. Oração, já estou indo. Gente, eu ia falar assim só. Eu ia falar assim só. Oração, espada e banhão, queixada de burro. A resposta certa é? Oração, muito bem, Lourinho. Vai bem, vai. Vai, vai, vai. Anota aí. Vai, vai. Vai, pode ir. Vai, vai, vai. Vai, pode ir. Vai, sai do meio. Vai, vai. Vai, sai do meio. Vai, vai, vai. 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 Obrigado.